Fala galera, sejam bem-vindos no canal Original Lances. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com o amigo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Fala aí galera, tudo bem? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, compartilha com um amigo. Valeu, tamo junto.